Música Ele mandou um projeto junto à prefeitura, todo esse trabalho, ele foi bem pensado, foi bem elaborado, foi bem planejado, então demorou para sair, só que eu acho que ele vai ser, do meu ponto de vista, empreendedor de muito sucesso. Por quê? Acho que o primeiro prefeito que começou a falar dessa avenida, se não me engano, foi dizendo ruim, em uma época que era o sonho dele, essa avenida de ligar o Jardim das Nações ao Jardim Santa Cruz. E graças à administração ele está conseguindo, além de criar um empreendimento, criar essa avenida que vai ajudar muito o trânsito da nossa cidade. Se vocês não observarem o mapa, para quem não conhece, ele mostra exatamente a parte da avenida que vai ser contemplada. Nessa primeira rotatória aqui, um pouquinho do lado ajustado, por enquanto não vamos comercializar nenhum lote comercial nessa região aqui. Por quê? Porque aqui a gente quer fazer um grande centro comercial. O fato, essa avenida vai trazer um grande benefício, isso já vinha sendo trabalhado no plano diretor desde há muito tempo, isso se falava bem antes da gente. Eu acho que cada administração que passou, deu a sua contribuição, e eu espero a gente poder fazer a nossa contribuição também para a melhoria do viagem da nossa cidade. E aí, no empreendimento especificamente daqui, não é só a avenida. Nós assumimos em 2013, tem muita gente que assustou, ah, o cara do PT assumiu na prefeitura, é um maluco, vai estatizar a cidade e tal. E nós tivemos, o primeiro embate que nós tivemos foi com o setor imobiliário, depois foi em 21, mas sempre com a visão de que em benefício da cidade. Porque é só buscar, e aqui não quero clicar no empreendimento que já está feito, mas é só dar uma volta para a nossa cidade e ver o tanto de empreendimento que tem, com ruas, que se estacionar o carro do lado, não passa um outro químico de tão estreito que é, falta infraestrutura e tal, e as consequências estão aí. O Alexandre é um funcionário muito antigo que trabalha conosco aqui, é advogado, e ele também fez uma pós-graduação em direito imobiliário, e ele é o que vai coordenar aqui todas as vendas, plantão de corretores, enfim, tudo que for necessário. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer reclamação, fala com o Alexandre. E qualquer venda, qualquer coisa boa, fala comigo, certo? Ou com o PEC também, é, ou com o Brás, mas é, né? E se tiver alguma coisa que não está boa, dá, precisa reclamar perfeito, né, Brilhante? Tá bom, então, gente, muito obrigado a todos pela presença, viu? Obrigado.